Música Sou aquele canarinho que cantou em seu deleito Entrei pra sua janela e eu cantava o dia inteiro Depois eu entro uma gaiola, me fizeram milioneiros Me levaram pra cidade, me trocaram por dinheiro Nos morões daquele prédio, era onde eu morava Me surtavam pra cantar, mas de tristeza eu não cantava Naquele videiro de preto, muitas vezes imaginava Se eu não passei para a gaiola, pro meu ser não e eu morava Bom dia, tarde, sim, a veia, filha do patrão Melhoram aquela tristeza e comoveu seu coração Abriu a porta da grande e tirando a prisão Vai embora, canarinho, vai cantar em seu cantão Hoje estou aqui de volta e deu a falta madrugada Música Anunciando amanhecer eu despertar das amoradas Cantando nessa janela, acordando a minha amada Música Música Te arreglo interlocado, pra minha amada E me enamorar Música 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 Música